Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao DespertarQ, nosso primeiro episódio para você conseguir despertar aquele arquiteto empreendedor que tem dentro de você para realmente você se tornar um arquiteto 10K, ou seja, aquele arquiteto que fatura 10 mil reais todos os meses com o seu escritório de arquitetura. E eu sou Yasmin Weissheimer, eu sou arquiteta e o primeiro episódio, então o primeiro tema da nossa aula de hoje é o primeiro passo que você tem que tomar para se tornar um arquiteto empreendedor. Eu resolvi criar essa série de lives onde teremos 30 encontros de segunda sexta-feira, às 8 da manhã, porque eu percebi que quando a gente tem algo diário, quando a gente se compromete de diariamente realizar um passo, tomar uma direção todos os dias na nossa vida, ao final de 30 dias, ao final de um ano, a gente percebe que a nossa vida realmente teve uma grande transformação. Porque eu entendo que a gente encontra diversas e diversas e diversas barreiras ao longo da nossa caminhada como empreendedor na arquitetura. E, normalmente, essa caminhada não é fácil, ela é árdua, ela é longa, né? A gente encontra muitos obstáculos que nos fazem, muitas vezes, pensar em desistir, em questionar, né? A gente se questiona demais se o caminho está certo, se é por ali mesmo que a gente tem que ir, né? Mas por que que não tá dando certo? Por que que o resultado ainda não chegou? O que que eu tô fazendo de errado? Eu sei que a gente se questiona muito, né? A gente se questiona demais, só que esse questionamento, ele mais nos atrapalha do que nos ajuda. E a gente tem que ter sempre algo muito forte dentro da gente pra que dê certo, né? Pra que a gente olhe a nossa vida daqui um ano, né? Lá em 2022 e veja a grande transformação que a gente viveu. O quanto a nossa vida mudou naquele ano, né? E principalmente esse ano, o ano de 2021, vai ser um ano muito diferente. Porque a gente vem de um ano onde foi um ano muito complicado, né? Foi um ano muito desafiador. Eu sei que tem muita gente que perdeu pessoas queridas ou passou pela doença, se sentiu fragilizado, né? A gente teve momentos de muito medo, muito medo. Acho que os maiores... O maior medo da nossa vida, a gente viveu em 2020, né? Talvez você não passou pelo Covid, eu não passei, graças a Deus, ainda, né? Talvez venha a passar, a gente não tá livre. Só que a gente viveu o medo da perda. Eu diria que o medo de perder, né? O medo de perder alguém querido, o medo de perder a nossa própria vida, é o maior medo que a gente pode viver. E é o maior medo que o ser humano tem, né? Se a gente for criar ali uma escala de medo, o medo da morte é o medo que está em primeiro lugar. E como tudo na minha vida, e aí eu já começo a te trazer aqui um pouquinho sobre o primeiro passo, pra você conseguir ser um empreendedor, que realmente tem sucesso, que realmente se torna um arquiteto da SK, tudo que acontece na minha vida, e leva isso pra você, tudo que acontece na nossa vida, é... tem uma única razão. Nos fazer crescer e nos fortalecer. Tudo, 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 por pior que seja a situação. Por mais difícil que ela seja, né? Se eu pedir agora pra você fechar os seus olhos e imaginar, ou lembrar da pior situação que aconteceu na sua vida, a pior perda, o momento mais difícil, sempre tem um aprendizado muito grande por trás dele. Sempre. Nada que acontece, acontece por... sem uma razão, sem um motivo. E quando a gente consegue enxergar a nossa vida dessa forma, né? Os desafios dessa maneira, a gente percebe o quão... o quão tem de riqueza em tudo aquilo que a gente vive, né? E o quão melhor a gente se torna depois de uma dificuldade. Pra mim, o ano de 2020 foi um ano de muita superação. Muita superação. Eu posso dizer, graças a Deus, que eu não passei por um ano ruim, né? Eu tive o... eu diria que eu tive o melhor ano da minha vida, profissionalmente. Só que, lá em março, quando a gente teve aquela primeira parada, né? Aquele momento de quase que um lockdown, onde a gente parou, o mundo parou, o Brasil parou em março, né? O mundo já havia parando há um tempo. Mas nós paramos ali final de março, né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui também tiveram um baque nas suas vidas naquele momento. Só que quando eu olho pra aquele baque, pra aquele momento, eu percebo que o quanto eu cresci depois daquele acontecimento e o quanto a gente pode chegar onde a gente quer, depois de passar por algo difícil, né? Eu diria que se a nossa vida de empreendedor fosse uma vida simplesmente fácil, uma vida onde não tem obstáculos, onde não tem dificuldades, onde tudo é muito fácil, eu diria que a gente não se tornaria profissionais tão incríveis e de tanto sucesso, né? Se a gente for pegar as pessoas que mais têm sucesso hoje, e isso é algo que eu venho observando ao longo dos anos, né? Eu sempre fui muito curiosa em entender o que traz sucesso pras pessoas. E esse ano, especificamente, eu tive a oportunidade de estar perto de pessoas que possuem muito sucesso, né? Eu consegui participar de treinamentos, de mentorias, onde eu estive frente a frente, né? A pessoas que eu admiro muito. E eu tive a oportunidade de perguntar pra elas, de entender a forma como elas pensam. E a verdade é que elas não têm nada, nada de muito especial, eu diria assim. Elas não têm um superpoder, elas não tiveram uma oportunidade que a gente jamais vai ter, elas não tiveram acesso a pessoas fora do normal, elas não tiveram um milagre na vida delas. Nada disso aconteceu na vida delas. A única coisa de diferente que elas têm, é que elas têm muita vontade de ter sucesso. Então, eu sempre digo, a gente pode aprender de duas maneiras. A gente pode aprender no amor ou na dor. A gente pode aprender no amor, que é você estar aqui comigo durante os próximos 30 dias. Concentrado, focado, anotando, mudando a sua mentalidade, né? Despertando o empreendedor dentro de você. E ao final desses 30 dias, você tem uma grande transformação na sua vida. Porque você vai executar tudo que você aprende ao longo dos dias. E você vai colocar em ação a sua vida. E a sua vida vai começar a fluir de uma maneira que você jamais imaginou ao final dos 30 dias. Ou você não vai colocar nada em prática, você não vai estar comprometido aqui comigo. Você não vai executar nada, mas algo muito ruim ou algo muito difícil vai acontecer na sua vida. que você vai aprender na dor, né? Que você vai ter que cair pra você levantar. Então, por isso que as pessoas que mais passaram dificuldade na vida são as pessoas que têm mais garra, mais sangue no olho. Porque elas estiveram na dor, né? Elas estiveram na falta. E aí elas nunca mais querem voltar pra aquela falta. E aí elas fazem e acontecem tudo que é necessário pra que a vida delas dê certo. Então, a gente sempre vai ter esses dois caminhos. Talvez você seja uma pessoa privilegiada. Que tenha uma família com boas condições. Uma família estruturada. Uma família que te apoia. Uma família que pode abrir amanhã um escritório pra você lindo, maravilhoso. Você pode ser essa pessoa que tem essas oportunidades. Que pode estudar em uma boa universidade. Que pode fazer uma viagem de intercâmbio pra aprender, pra conhecer o mundo. Tá tudo certo. Tanto a pessoa que teve todo esse privilégio. E a pessoa que teve que pagar pela sua faculdade. Que teve que trabalhar em turno inverso da faculdade. Ficar até horas da noite batalhando. Que teve que realmente fazer por si desde o começo da sua carreira. Desde lá os 17, 18 anos que entrou na faculdade. Vocês dois tem a mesma chance de chegar no sucesso. A diferença é você despertar o arquiteto empreendedor que tem dentro de você. Porque se você não despertar ele. Você pode ter a melhor oportunidade da sua vida. Que você não vai ter sucesso. Algo que ilustra muito bem isso que eu tô falando. São as pessoas que ganham na Mega Sena. Agora a gente teve aí a Mega da Virada. 300 e sei lá eu quantos milhões. Se você é uma pessoa que não tem a mentalidade empreendedora. Que não tá com a mentalidade de abundância. Alinhada na sua vida. Você simplesmente perde tudo. Quantas pessoas a gente acompanha que ganhou milhões e simplesmente dois, três anos, às vezes um ano depois, perdeu tudo. Não sobrou nada. Não conseguiu investir aquele dinheiro. Não conseguiu crescer. Não conseguiu melhorar a sua vida. Muito pelo contrário. Estorrou o dinheiro. Estorrou o dinheiro. O dinheiro desapareceu. Então, entenda que a sua mentalidade é muito mais relevante do que tudo que você tem hoje. Para quem teve que pagar a sua faculdade, não tem grana para investir no seu escritório, não sabe como é que vai fazer para começar porque precisa trabalhar em outro lugar para começar a ter sucesso. Ou você que tem todas as possibilidades, tem tudo de melhor, pode simplesmente ficar um ano se dedicando para o seu escritório sem receber nada porque você tem alguém para te ajudar financeiramente. Saiba que independente de onde você está hoje, se você não desenvolver a sua mentalidade empreendedora, você não vai ter sucesso. E é para isso que eu criei o Despertarque. Eu pretendo ficar 30 minutos da manhã de vocês. Eu já até falei demais porque eu tenho muita coisa para falar. Mas como hoje é o primeiro dia, então está tudo certo. Eu estou super feliz de estar aqui. Se você não despertar o seu empreendedor dentro de você, não vai adiantar. Então, por isso que a gente vai ter 30 minutos diários para a gente se concentrar, alinhar a nossa direção e começar a se despertar. Para o final dos 30 dias você realmente ter uma grande transformação. Algo que eu não tive ao longo da minha carreira. Algo que me atrasou muito. Quando eu parei para pensar nesse programa, nesse projeto Despertarque, eu pensei assim. Poxa vida, eu estou trazendo muito conteúdo no meu Instagram. Eu estou trazendo muita parte técnica. Faça isso. Apresenta a proposta desse jeito. Diga isso para o seu cliente. Faça o projeto de tal jeito. Se posicione de tal maneira. Defina seu nicho. Defina seu público. Defina seu avatar. Eu trago isso diariamente. Inclusive, em segundas e quintas continuaremos tendo aulas a respeito de empreendedorismo, né? Do movimento Viver de Arquitetura. Só que não adianta eu te trazer algo técnico se você não mudar aqui dentro. Se você não construir a sua armadura, a sua resistência para não desistir. Porque por mais que eu te diga, faça isso, vá por esse caminho, siga aquela direção, tome essa atitude, se posicione dessa forma. Se quando você terminar o meu vídeo, né? Quando você terminar de me assistir, você simplesmente deixar o diabinho tomar conta da sua cabeça, né? Como eu falei ontem, que a gente tem o anjinho e o diabinho. Se você deixar que a sua mente te boicote, nada do que eu falar vai te ajudar. E o diabinho que eu falo, ele não está só na nossa mente. Ele também está nas pessoas que a gente convive. A nossa volta. Muitas vezes a gente está perto de pessoas que são pessoas que são funcionários, né? Às vezes a nossa rola de amigos, a nossa família, são pessoas que são funcionários públicos, pessoas que trabalham em outras empresas, não são pessoas que possuem um negócio. E aí empreender é um bicho de sete cabeças para essas pessoas. Porque elas não estão ali, não é o desejo delas. E está tudo certo. Cada um tem que estar onde acha que tem que estar. Só que o meio que você vive, ele te molda. Se você está perto de pessoas negativas, que têm uma mente escassa, que acreditam que nada vai dar certo, que acreditam que 2021 vai ser uma merda, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, porque acha que o Bolsonaro está fazendo tudo errado, e é por isso que a sua vida não vai para frente. Se você vive no meio de pessoas assim, possivelmente você vai ficar assim também. Então a gente tem que se blindar. A gente não pode trocar a família, né? A gente tem pessoas na nossa vida que a gente não pode simplesmente dizer eu não quero mais conviver com ela, porque faz parte da nossa vida. Agora os nossos amigos a gente pode escolher. E aquilo que a gente acredita, e aquilo que a gente alimenta a nossa mente, sim, a gente pode escolher. Isso a gente pode escolher. Assim como a gente pode escolher aquilo que a gente vai comer todos os dias, né? Que pode ser algo saudável, como pode ser algo que não é saudável. A gente também pode escolher aquilo que a gente quer acreditar. E você tem que escolher acreditar aquilo que vai te levar para o sucesso. E eu acredito muito que o empreendedor, ele não espera algo acontecer. Se você é o tipo de pessoa que fica esperando que algo aconteça, eu encontro muitas pessoas que estudam muito, né? Que estão lá sempre lendo um novo livro. Que assim, na teoria, são pessoas espetaculares. São pessoas de sucesso, eu diria. Só que na prática, não faz nada. Simplesmente não faz nada. E o empreendedor, ele não é essa pessoa. Você nunca vai ter um escritório de sucesso se você não colocar em prática tudo que você aprende. Se você não executar, você tem que ser um executor. Se você é uma pessoa que percebe que está paralisado, que não está colocando em ação aquilo que você decidiu fazer, que é empreender, né? Conversar com as pessoas, fazer suas postagens nas redes sociais, correr atrás dos seus clientes. Se você fica só no estudo, na teoria, você não vai ter resultados. O empreendedor, ele é executor. E o empreendedor também, ele vive no desconforto. A maior sacada que eu tive no início desse ano, agora é dia 5 a recém. A maior percepção que eu tive na minha vida, agora foi, o sucesso está no desconforto. Anotem essa frase, coloca no chat aí pra mim. O sucesso está no desconforto. O que eu quero dizer com isso? Quando você é uma pessoa que está constantemente crescendo na sua vida, é porque você está no desconforto. Se você estiver no conforto, você não está crescendo. Então, por exemplo, eu comecei o meu escritório agora, comecei aí a fazer o que eu tenho que fazer, né? Que é cuidar dos quatro pilares de um escritório, da minha gestão, do meu marketing, do meu branding, das minhas vendas. E num primeiro momento, você está correndo atraso, você está bem ocupado, você está naquela sensação de desconforto. Sabe a sensação de desconforto? Ai, eu estou nesse lugar, mas eu não estou confortável. Eu estou inseguro, eu estou me desafiando. Será que é por aqui mesmo? Ai, eu estou com medo, né? Estou nervoso, estou ansiosa, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito. Quando você está nessa sensação, significa que você está se desafiando. Significa que você está evoluindo. Agora, quando você acorda de manhã, começa o seu dia muito tranquilo, né? Vai lá, faz o que tem que ser feito. Mas você está muito tranquilo, está tudo muito bem, né? Você vai lá, atende o seu cliente, faz o seu projeto. Está muito na paz, significa que você começou a entrar na sua zona de conforto. E não é na zona de conforto que você evolui. Algo que me mostra muito isso, né? Para ficar, para dar um exemplo bem claro para vocês. Ano passado, final de março, eu criei esse Instagram. Eu criei a minha empresa de treinamentos para arquitetos. Eu nunca havia feito uma live, né? Eu já fazia vídeos no meu escritório, já fazia stories, já estava muito bem com isso. Só que live eu nunca tinha feito. Eu morria de medo de fazer uma live. Afinal de contas, a live, a gente está ao vivo, né? Se eu falar alguma coisa errada aqui, se eu gaguejar, se eu tossir, vocês vão ver. Se eu estiver lendo um texto, vocês também vão ver. Eu morria de medo de fazer live. Foi então que eu comecei a fazer as lives. Por quê? Porque eu vivo no desconforto. Eu nunca estou no conforto. Em momento algum, a minha vida está confortável. A minha vida está sempre no desconforto. Por quê? Porque eu sempre quero evoluir. E aí, eu comecei a fazer as lives, né? E eu decidi que eu faria duas lives por semana ou gravaria dois vídeos de 30 a 1 hora por semana. Então, eu defini essa meta. Que eu teria dois vídeos longos, duas lives ao vivo por semana. Ok. O ano foi passando. Eu fui realizando isso. Chegou o final do ano. Fazer duas lives por semana pra mim já se tornou algo tranquilo. Já entrei no conforto. Percebem? Já estava confortável fazer duas lives por semana. Por quê? Porque eu já inseri na minha rotina. Porque eu já entendi como é que eu conduzo uma live. O que eu tenho que falar. A forma que eu tenho que falar. Como é que eu escrevo o meu texto que eu vou trazer. O conteúdo que eu vou trazer. Eu entrei na minha zona de conforto. 2021 chegou. E eu teria duas opções. Eu poderia simplesmente continuar apenas com as minhas lives duas vezes por semana. Ou eu poderia criar uma nova zona de desconforto. E essa nova zona de desconforto é exatamente o que eu estou fazendo agora. É estar aqui todos os dias. De segunda a sexta. Às oito da manhã. Trazendo um assunto novo. Algo que eu nunca compartilhei. Porque trazer tudo aquilo que é ensinamento pra mim. Aquilo que muda a minha mente. Aqueles insights que eu descubro. Que fizeram diferença na minha carreira. Eu nunca compartilhei. Então é muito desafiador pra mim chegar aqui e trazer aquilo que realmente mudou a minha vida. E conectar pra que mude a sua vida também. Então eu acabo de estar na minha zona de desconforto novamente. Agora imagina o quanto que eu vou evoluir e o quanto que vocês vão evoluir depois de trinta dias. Depois de um ano estando aqui comigo às oito da manhã. Percebe? Percebe? Faz sentido agora o que é zona de desconforto, gente? Coloca pra mim aqui. O empreendedor está sempre na sua zona de desconforto. Entenda, se você não está no desconforto, você não está evoluindo. E não precisa levar o desconforto pra um nível de algo ruim. Ai, eu não estou bem. Ai, eu não gosto de ficar sempre nessa situação difícil. Não é isso. Mas é entender que você precisa se desafiar. Se você não se desafia, você não evolui, você não cresce, você não melhora. Porque lá na frente, quando você olhar pra esse desconforto, você vai ver o quanto você cresceu. Então esteja sempre na sua zona de desconforto. Um outro ponto é você assumir riscos. O empreendedor, ele está sempre disposto a assumir um risco. Quando eu criei a minha empresa de treinamentos para arquitetos, né? O Arquiteto 10K, automaticamente eu assumi um grande risco na minha vida. Como assim assumir um risco? Eu assumi um risco por quê? Porque eu abri uma nova empresa, eu contratei novas pessoas, eu comecei um projeto que eu nunca havia feito, eu nunca havia dado uma aula sequer na minha vida. E o meu escritório estava muito bem, obrigada, né? Tem projetos, vive muito bem, cresce a cada ano, está tudo certo com o meu escritório. Diferente de muitas pessoas que foram pro digital pra conseguir sobreviver, né? Que tem muita gente que faz isso, que vai pro online ensinar arquitetos porque não está conseguindo viver do seu escritório. E está tudo certo, né? Não estou aqui pra criticar ninguém. Mas diferente disso, eu não queria, eu não estava mal no meu escritório, eu estava muito bem, mas eu queria entrar na zona de desconforto de novo. Eu queria criar algo muito maior do que o meu escritório. Algo que tivesse um impacto muito maior, né? Porque o nosso escritório, ele impacta sim as pessoas. Mas eu, mas pra mim, aquele impacto já não era mais suficiente. Eu queria impactar muito mais. E a maneira que eu encontrei foi ajudar os arquitetos. Se eu não tivesse corrido o risco de vir aqui fazer uma live, contar a minha história, trazer algo novo, algo que ninguém faz, trazer um curso que aborda áreas que ninguém mais aborda, eu não teria crescido o quanto eu cresci em 2020, né? Eu não teria conseguido ter uma empresa que chegou num faturamento muito incrível em 2020. se eu não tivesse assumido o risco de tentar, né? Então eu quero que você faça um compromisso com você hoje. Na verdade, um não. Dois compromissos. O primeiro deles é o sucesso não está na zona de conforto. A partir de hoje, você não vai mais estar na sua zona de conforto. Simplesmente você estar comigo ao vivo às oito da manhã já vai fazer com que você não esteja na sua zona de conforto. Pode ter certeza. Então assuma o compromisso de estar comigo às oito da manhã para não estar na sua zona de conforto mais. E o segundo compromisso é assuma os seus riscos. Assuma o risco de empreender. Assuma esse risco. E como você pode assumir esse risco? Começando agora. Se você ainda não tem o seu escritório, comece agora ele. Já é cinco de janeiro. Você vai esperar passar mais quanto tempo? Mais um mês? Mais dois? Mais três? Mais um ano? Se você já tem o seu escritório, você vai esperar passar mais quanto tempo para dar a volta por cima e realmente se tornar um arquiteto da SK. e realmente chegar no final do ano com orgulho do escritório que você tem. Quem vai assumir o risco comigo? Coloca eu aqui para mim. Eu me comprometo. Porque o empreendedor não vive na zona de conforto e ele não tem uma vida sem riscos. E essa é a primeira chave que eu quero virar no seu despertar como empreendedor. Quando você entende que empreender é assumir riscos, é não ter garantia de nada, você passa a lidar de forma mais tranquila com isso. Ok, agora eu entendi que ter o meu escritório é não ter garantia de nada. Eu posso ter clientes hoje como eu posso não ter clientes hoje. Eu posso ter clientes amanhã como eu posso não ter clientes amanhã. Quando eu entendo que isso faz parte da minha realidade, diferente de... Quem é que trabalha em um emprego fixo? Coloca aqui para mim. Fixo. Escreve fixo para mim saber que você trabalha em um emprego fixo. Quem trabalha em um emprego fixo tem a garantia de que no final do mês você vai ter o seu salário. Certo? Só que você não vai passar daquilo ali. Você não vai chegar no final do ano e se orgulhar de tudo aquilo que você construiu. Então, aquela falsa... E que, por sinal, é uma falsa garantia. Porque a gente não tem garantia nenhuma de que a gente não vai ser demitido, de que a empresa não vai ficar mal e a gente não vai perder aquele emprego. Está tudo certo. Não estou criticando ninguém que tem emprego fixo. Eu tinha um emprego fixo e comecei a empreender em paralelo. e quando eu comecei a ter resultados no meu escritório, eu larguei aquele emprego fixo. E passei a não ter mais garantia de nada. Agora, eu quero que você entenda que você não vai ter garantias tendo o seu escritório, empreendendo. Não tem garantia nenhuma de nada. Agora, você pode ter certeza absoluta que você vai ter muito orgulho de chegar lá. Por mais que o caminho seja árduo, tenha dificuldades, tenha obstáculos, você vai dar certo. O escritório vai dar certo. Não tenha dúvida nenhuma de que o escritório vai dar certo. Ele vai dar certo. Se você viver na sua zona de desconforto e se você assumir o risco. Porque quando eu assumo o risco de tentar, o risco de começar, não tem mais volta. Quando você se compromete com você para fazer dar certo o seu escritório, não tem mais volta. Você só tem um caminho que anda para frente. E esse caminho, ele vai chegar em algum lugar. E eu tenho certeza que você vai se orgulhar desse caminho. Se eu pudesse falar para a Yasmini, lá quando se formou, se eu pudesse falar para a Yasmini em 2012, e se você está começando, eu quero falar para você. Apenas comece e nunca mais pare. Apenas isso. Não tem fórmula mágica, não tem atalho, não tem milagre, não tem nada disso. Vai ter risco, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, mas vai dar certo. Só confia que vai dar certo. Porque para mim deu certo. Porque eu apenas nunca parei. Não tem segredo. Ah, porque o fulano teve uma oportunidade que veio, sei lá, da onde. Porque o fulano conheceu não sei quem. Porque o fulano, o pai ajudou. Ok, pode ter tudo isso. Só que aquela pessoa que nunca desiste, aquela pessoa dá certo. Ela simplesmente dá certo. Então, meus queridos, encerramos o nosso despertar aqui de hoje. Vão ser 30 minutos rápidos, porque eu não quero tomar o dia de vocês. Mas são 30 minutos para dar aquele gás. Para que vocês realmente transformem a realidade de vocês. E aí E aí E aí